Minas Gerais, eu tenho um link, Fabiola Lisão? Tenho? Tenho. A polícia encontrou o corpo de uma mulher que estava desaparecida e era procurada por familiares. A vítima estaria cobrando o pagamento de um empréstimo de 30 mil reais de uma suposta mãe de santo. É o que, menino? Patrícia Contaldi, boa noite. Esse caso, para mim, foi tão assustador que eu até me embananei no começo do vivo aí, Siqueira. Mas está vendo o que dá emprestar dinheiro para as pessoas, para os amigos que a gente acha que são amigos? Você empresta dinheiro, Siqueira? Eu não tenho coragem de emprestar, não. E se você tiver emprestado, Siqueira, pelo amor de Deus, abre o olho e se cuida. Beijo para você e até amanhã. É, Patrícia, gostei do conselho. Gostei do conselho, minha filha. Verdade. Meu pai dizia que quem empresta, não presta. Olha, interessante que eu e o Wallace falávamos sobre isso ontem. É muito mais negócio que você dá logo. Olha, olha, Siqueira, é seu. Não precisa me pagar, não. Sabe por quê? Porque você encerra o crédito ali. É melhor encerrar o crédito. Entendeu? Não abra, não. Porque se o cara... Você sabe que não é que... Ai, está falando no nosso amigo. Ai, o cara chega e fala, Siqueira, estou aí. Cinco milha emprestado. Eu só falo o seguinte, vou lhe dar dois. Não precisa devolver. Ele nunca mais me pede e a gente fica amigo para o resto da vida. Porque quando a gente empresta dinheiro, ou vendo fiado a um amigo, parece que a amizade se acaba. E quem está devendo se intriga da gente. Não é? Eu fico com vergonha de cobrar, o cara com vergonha de me dizer, me dar uma satisfação e encontra no restaurante. Não é? Pode tirar, moça. Não é? Não estraga o negócio? Não acaba? Acaba uma amizade por causa de uma dívida besta. Então é melhor não fazer. Melhor não fazer. Quer ver uma coisa desgraçada? É você emprestar o seu cartão de crédito. Esse é castigo. Esse é castigo. Final de ano agora, e tem muita gente honesta, tem gente direita que paga certinho, que não, porque está prejudicada por algum problema de desemprego e tal, mas quer comprar roupa no final de ano, o brinquedo do filho, e compra no cartão da pessoa, mas tem gente muito correta, porque o nome dela vale mais. Então ela é muito segura, muito honesta, muito direita. Mas, na maioria, amiga, sua louca, me empresta o seu cartão. Acabou-se, minha filha. A amizade, o cartão e o crédito. Você vai para dois clubes em Janeiro, já vai estrear em dois clubes. SPC e Serasa. Não tem piscina, nem campo de golfe, nem clube de tênis, nada. É um clube que não oferece nada. Só os nomezinhos e a sigla. Não é? Ei, ingresso de show do cartão. Não faça isso por ninguém. Amiga, compra o show do ingresso do show do safadão aqui, amiga. Amiga, o safadão, garota VIP. Depois vai ter o garota não sei o quê. É tanto da garota que tem? Garoto white. Agora tem safadão top. Hein? O bloco do safadão. Tem hora que eu desconfio que o safadão está morando em Manaus. Na Zona Leste ele comprou alguma casa aqui. Né? Gustavo Lima está morando aqui numa tribo indígena. Tá, ficou aqui. Ele está escondido aí por causa do Covid. Entendeu? Jonas Esticado está morando aqui também. Sabe? Não empreste seu cartão para ninguém comprar ingresso. Você nunca mais vai ver. Nem a sua amiga, nem o dinheiro, nem o ingresso e nem o show do safadão. Você vai tomar no olho da jaca. Não empreste. Não empreste. Mulher, compra um sapato para mim que eu te pago lá. Ô mulher, eu estou queimada. Não posso, mulher. Olha, a fatura chegou. Já está atrasada. Ei, e depois de quem inventou a desculpa, ninguém apanha. Não é verdade? Invente com menina. Minta. Minta uma vez só. Não fala mal ninguém, não. Eu minto a vida toda. O que é que tem? Né? Você não pode mentir uma vezinha. Minta. Diga que está doente e não pode pagar aquele para comprar remédio. Não empreste seu cartão de crédito. Conselho de um velho. Mas se você quer, problema seu. Depois não fique por aí. Meu Jesus, o que é que eu vou fazer? E esse negócio de pagar o mínimo do cartão. Vinge meu Jesus, eu não sei o que é pior. Agiota o mínimo do cartão. Dinheiro da agiota é amaldiçoado. É do satanás aquele dinheiro. Sabia? Dinheiro da agiota. Aquele dinheiro é amaldiçoado. Não pega. Não pegou, você morre. Você fica agindo dele. Nunca mais você acaba. Você vem da geladeira. Você vem da casa. Vem dos meninos. Vem da mulher. E não paga. Não se acaba mais. Nunca é um câncer. O dinheiro da agiota é amaldiçoado. Amém? Amém? Dinheiro da agiota é amaldiçoado. Vamos falar de coisa boa. Vamos!